Ensinando vocês a fazer essa capinha da galáxia. Vão precisar de esponjinhas e esmaltes coloridos com uma escova de dente velha. Cubra toda a capinha com esmalte preto e depois que secar, aplique outra camada. Depois de cega, coloque um pouquinho do esmalte e vá aplicando assim, dessa forma. É importante usar o esmalte verão primeiro, para as outras cores ficarem bem pigmentadas. Vai alternando entre as cores para encontrar o efeito galáctico. E por fim, com a escova de dente, espirra esmalte branco para fazer as estrelas. E pronto! Se gostaram, compartilhem!